Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, deixa o Espírito de Deus te levar! Oh povo de Deus, o povo mais alegre da terra! Vai ser como? Eu andava no mundo tentando encontrar um sentido pra vida E andava no escuro perdida em apuros sem ver a saída Só tristeza no peito e meu rosto mostrava uma falsa alegria Mas eu não sabia, ah, eu não sabia Que na ignorância havia em meus ombros um fardo pesado Estava morto em vida atado a correntes ligado ao pecado Só havia uma chance de ter os meus passos guiados na luz Minha esperança estava lá na cruz Na cruz do Calvário de Cristo Foi seu inimigo e ressuscitou Me devida com abundância Enchendo meu peito de paz e amor Hoje a minha vida é do Pai E o Espírito Santo é quem manda Jesus Cristo é o motivo do meu salva Hoje a minha vida é do Pai Hoje a minha vida é do Pai E o Espírito Santo é quem manda Jesus Cristo é o motivo do meu salva Hoje a minha vida é do Pai Hoje a minha vida é do Pai E o Espírito Santo é quem manda A minha vida é do Pai Oh Jesus Cristo é o motivo do meu salva Jesus Cristo é o motivo do meu salva Agora é de Deus Maura Jesus Cristo é o motivo do meu salva Ô Senhor, recebe essa alegria do Teu povo, meu Deus Recebe essa batucada Meu Pai, obrigado Porque o Senhor, através desse poder transformador Tem transformado as nossas vidas E vai transformar muito mais Quem crê nisso, joga as Tuas mãos pra cima Faz barulho pra Jesus Aleluia Ô Deus, obrigado, meu Pai Tu és perfeito Tu és perfeito